Interpreto de Luigi Moro Miller, Faz o Ar um Passarinho Queria voltar no tempo Pra te ouvir cantar As lindas melodias Que sempre hei de lembrar Faz chorar calado o coração Com lágrimas que molham A recordação Seu dilema era cantar Pra espantar a solidão Sua voz mudou o mundo Dentro da imaginação Seguindo sem olhar pra trás Ganhou asas com o vento Em busca de sua paz Faz voar um passarinho Rumo ao mundo do infinito Por mais que tenha Tinha nos dito Que eu nunca saia daqui Levo junto as canções Que conquistaram multidões E a lembrança E a lembrança da tua alma Como um sonho de um guri Como um sonho de um guri Seu dilema era cantar Pra espantar Pra espantar a solidão Sua voz Sua voz mudou o mundo Dentro Dentro da imaginação Seguindo sem olhar pra trás Ganhou asas Ganhou asas com o vento Ganhou asas com o vento Em busca de sua paz Faz voar um passarinho Rumo ao mundo do infinito Por mais que tenha Por mais que tenha Nos dito Que eu nunca saia daqui Levo junto as canções Que conquistaram multidões E a lembrança da tua alma Como um sonho de um guri Como um sonho de um guri Como um sonho de um guri Muito obrigado